Gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Quando Helena Lanari dizia o coqueiro, o coqueiro ficava muito mais vegetal. Legenda por Sônia Ruberti